Faz um ano é o nome do Manão, baixa a agulha amanhã! É o lugar que nunca, nunca, mas de que eu! Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao seu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Aplausos para a banda do Manão do Brasil Ainda existe a Palmeira Lá na Gruta Três Maria Sua sombra, nosso abrigo Aos domingos e tardia No tronco da Palmeira Já estão se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia Que se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima E a vida Perdida Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Vontade de ser quando a mulher me ajuda Atrás Não, Tais, tu tá dormindo Sonho da tarde Ah, vasqueira Jão, se nós ensaiar vai ficar bom Não, bom que ele chameu pra cantar uma música Ele não fala qual que é a música E a música eu nunca cantei Não, então pode aplaudir ele Porque cantou direitinho Bem bonito